Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Salve, malabas A minha professora dançada E passou a meia da falsidade Vou ter coragem que você vai falar Nossa, nossa, faz que você mata Ai, seu chupelo, ai, ai, seu chupelo Melissa, Melissa, faz que você mata Ai, seu chupelo, ai, ai, seu chupelo Ui, 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 ui Ui, 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 ui én, ui, ui, ui Salve, malabas Não começou athought E passou a terminar mais triste Ah, você, você, ah, não está, não está, assim você mata Ai, eu sei te quero, ai, ai, eu sei te quero Melissa, Melissa, assim você mata Ai, eu sei te quero, ai, ai, eu sei te quero Melissa, 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 Melissa